Olha o que acabou de chegar aqui em casa Mais coisas da parceria com a Tarmac Works E tem coisas muito legais aqui Que eu tô doido pra abrir Eu tava segurando aqui, me segurando Pra fazer o vídeo e mostrar Abrir junto com vocês Porque tem muitas coisas legais aqui Claro, eles sempre mandam coisas muito legais Afinal de contas, é uma das marcas mais legais Que existem hoje no mundo De miniaturas premium E eu acho que eles são o futuro Eles junto com a Mini GT São o futuro do nosso hobby Porque eles são sensacionais Então, bom, vou parar de falar aqui Porque eu tô doido pra abrir E descobrir como são esses carros E se tem algum chase também Isso eu vou explicar aqui no vídeo Mas antes disso, enquanto eu me preparo aqui Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar seu like De deixar seu comentário E também de mostrar esse vídeo pros seus amigos Mostre pra eles que existe vida Além de Hot Wheels E que essas miniaturas aqui são animais Vamos lá ver E olha só que a Tarmac me mandou Isso daqui é uma parceria deles Com a American Diorama Que é um fabricante especializado em figuras Pra você enriquecer sua coleção Todos eles na escala 1 pra 64 São muito legais Eles ficam bem legais com os carros E eles fizeram algumas coisas bem temáticas Tu pode ver que a caixinha é diferenciada É menorzinha Diferente do que eles costumam vender Geralmente eles vendem assim no mercado americano E você pode ver que eles mudaram a embalagem Pra essa configuração aqui Da Tarmac Works Eles chamaram essa série aqui de Parts 64 Porque eles são todos na escala 1 pra 64 Mas o fabricante é o mesmo American Diorama Que eles vendem Esse daqui exclusivo das lojas MJ Toys Mas esse daqui é um que eles fizeram Em parceria com a Brick Que era a equipe de corrida Que é mais famosa De japoneses Que correu na Trans Am americana E ficou bem legal Assim como esse daqui da Munais Você pode ver até que Na verdade são os mesmos bonequinhos Que eles usam pra alguns outros packs Da American Diorama Mas aqui pintados de uma forma diferente Então todas essas figuras aqui Eles funcionam muito bem Com carros na escala 1 pra 64 Ainda mais com os carros da Tarmac Works E tem esse daqui que é mais legal Bikini Car Wash Girls Então é um lava rápido com meninas com biquíni Isso daqui é muito comum nos Estados Unidos Essa coisa E tem uns baldes Olha que legal Muito legal isso daqui da Tarmac Works Uma ótima ideia Eles simplesmente terceirizaram com a American Diorama E pra vender uma série nova deles aí Pra quem curte os carros da Tarmac Works Mas vamos ver os carros que eles mandaram aqui Bom, a gente começa com esse Lancia Esse Lancia Delta HF Integrale Esse daqui é um carro que realmente correu nas pistas de Rally Ele fez sucesso por lá Porque afinal de contas era um carro muito, muito bom Para as competições de Rally do Grupo B Que eram esses carros menores e tudo E esse daqui é a versão de rua do carro A versão que você podia comprar pra você ter na época Então olha que bonito esse carro Que lindo É um azul Eu achei nas primeiras fotos que eu vi Eu achei que era preto Mas não, ele é um azul bem escuro E ele é do Clube Itália Olha que legal, cara Muito bonito Todo perfeito, né Assim, as maçanetas As lanternas Tudo, tudo perfeito nesse carro São várias peças, né Você vê que não é simplesmente pintado Tem muitas peças aqui Os retrovisores certinho Tudo É uma linda réplica Dá pra ver os bancos lá dentro Que eles são bancos esportivos também, né Você consegue ver até assim Por aqui Não sei se dá pra ver muito bem Mas você consegue ver que o retrovisor interno Ele tem Ele tem Ele reflete, né Assim como esses dois retrovisores Muito legal Isso Perfeito em todos os detalhes Como eu gosto De Tarmac Works Como eu tô feliz por ter essa parceria Com eles Porque os caras mandam muito bem E eles prestam uma grande homenagem A história do automobilismo Um outro carro que eles mandaram aqui também Essa bela Mercedes aqui SLS AMG Coupé Black Series É um novo molde deles, né Então, assim E aqui tem também, né Eles agora estão com essa ideia De fazer carros chase também, né Então, se você não sabe muito bem O que é um carro chase da Tarmac Works Eu vou te explicar bem rapidinho Mas eles têm Nessa série aqui Global 64 Principalmente Eles têm esses carros chase E quando você acha um carro chase Ele é meio no esquema dos Dos Zamac, né Então você vê aí na foto Tem algumas Alguns exemplos de carros Chases Da Tarmac Works Pra você entender como que é Então, eles são mais Como todos os chases Eles são mais raros De serem encontrados Mas, enfim Tem quem goste Tem Acho que pela Pela exclusividade da coisa Mas olha só esse carro Que ele é pesado, cara Porque ele é feito de metal mesmo, né A base É de plástico Mas ele todo de metal Então Dá pra ver que ele é muito bem feito E os carros da Tarmac Works E da Mini GT Eles são Uma coisa à parte, né Esses da Tarmac Works Eles são feitos Na fábrica da Ixo Que é a mesma que faz Fabrica os carros Da BR Classics E... Mas eles são Eles são demais, né Olha os retrovisores aqui Você consegue ver Ele é um material Mole, né Ele não é metal Então isso daqui Dá uma segurança também Pra você não se machucar E ele não quebrar E tudo mais Mas dá uma olhadinha Quantas peças que ele usa, né Não é quatro peças Que nem um Hot Wheels E... O aerofólio Tá vendo? Olha, tudo certinho Tudo muito bonito A estrela Tudo colocado do jeito muito certo Agora me diz Se isso daqui não vale Assim... Dez Hot Wheels, né Na verdade Vale menos Porque se os Hot Wheels Estão chegando aí Quase custar 20 reais Em algumas... Em alguns lugares É... Um carro desse Você consegue comprar Né... Muitas vezes aí Né... Pelo AliExpress Por alguns outros lugares Você consegue comprar Por 100, 120 reais Alguma coisa assim Então vale muito a pena Esses carros aqui Pra colocar na sua coleção Porque eles... Eles são... É... Outra pegada, né Eles são muito mais detalhados Eles são muito mais bonitos E eu gosto muito deles E esse daqui É o destaque desse lote Que eles mandaram pra mim Eles mandaram alguns carros Mandaram mais aquelas figuras Mas esse daqui É o que eu tô mais louco Pra abrir Porque é um... Esse Pagani aqui É um... É um mod Que eles fizeram Que tá muito bonito também E eu adorei Esse... Esse Pagani E pelas fotos que eu vi Eu fiquei babando De como ele é, né Então eu tava bem curioso Ainda tô curioso De abrir ele aqui Então vamos ver Tomara que não seja o Chase Porque afinal de contas Eu prefiro ele nessa cor original dele E não é um Chase Olha só Que coisa linda, cara Meu Deus do céu Olha, ele é muito pesado Ele é super pesadinho Ele tá aqui com as cores Da bandeira da Itália Ele... Dá uma olhada Nesses retrovisores aqui Eles são também moles Tá vendo? Hot Wheels jamais faria isso Os faróis brilham Porque eles são outra... São... É uma outra peça, né Não é pintado, né Então você vê Assim, loucura Os detalhes desse carro E olha Ele não é totalmente preto Ele brilha aqui Tá vendo? Não sei se dá pra ver É meio metalizado Cara, que lindo esse carro Não tem como não colocar na coleção Um carro desse Não tem como Expor esse carro aqui Pra todo mundo ver Porque ele é fantástico, cara Que trabalho Da Tarmac Works Olha, meus parabéns pro Félix E pra toda a equipe lá E... Mais uma vez Muito obrigado a todos, né Envolvidos O Félix A Nick Toda a equipe da Tarmac Works Que me deixa Ter essa parceria com eles, né Olha só Os retrovisores Eles têm Um material ali Meio reflexivo, né Então Dá uma realidade no carro Mas que carro lindo Olha, ele é todo de metal A base é de metal também Que interessante Eles terem feito isso Achei muito legal esse carro E eu tô assim Apaixonado por ele Como não se apaixonar por esse carro Ele é muito bonito Muito bonito mesmo Olha Um dos melhores Tarmac Works Que eu peguei nos últimos tempos Ele é sensacional Sensacional Olha Que bom Que bom Poder ter uma parceria Com um fabricante desse Tô bem feliz E agora Esse daqui Vai direto pra coleção Bom É isso que eu tinha pra falar pra vocês Tarmac Works Rebentando Como sempre É... Eu vou deixar aqui Os links, né Da Tarmac Works Pra vocês Verem mais Notícias sobre eles E eu tô Sinceramente Maravilhado Com esse carro aqui E em breve A gente vai ter Aqui também Algumas parcerias Pra que vocês consigam Comprar esses carros Aqui no Brasil Com preço mais seguro Então Pra você não ficar só babando E poder ter na sua coleção Bom É isso Eu volto em breve Quer dizer Volto amanhã Todo dia que tem vídeo Mas eu volto amanhã Com novos vídeos Então não sai daqui Porque sempre tem Muita coisa legal Combinado assim A gente se vê Nos próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau